Música Sabe moço Que no meio do alvoroço Tive um anço no pescoço Que foi bandeira pra mim E andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo até o fim Sabe moço Depois das revoluções E esbanjar em brasões Pra caldinhos coronéis Vistente em bar em anéis Assinaturas em papéis Honrarias para heróis É do poço Olhar agora pra história E ver páginas de glória E retratos de mortais Música Sabe moço Fui guerreiro Como tantos Que andaram nos quatro cantos Sempre seguindo um clare E o que restou Assim No peito em vez de medalhas E cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Música Sabe moço Que no meio do alvoroço Que me lanço no pescoço Que foi bandeira pra mim E andei mil peleias Em lutas brutas e feias Desde o começo Desde o começo até o fim Sabe moço Depois das revoluções E esbanjar em brasões E esbanjar em brasões Pra caudilhos coronéis Vicente lar em anéis As sinaturas em papéis Ou rárias Ou rárias Para heróis É pro moço Olhar agora Pra história E ver páginas de glória E retratos de mortais E retratos de mortais Sabi moço Fui guerreiro Como cantos Que andaram Nos quatro cantos Sempre seguindo Glória E o que restou Hoje Do peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Foi o que sobrou pra mim Ah, sim Do peito em vez de medalhas Cicatrizes de batalhas Foi o que sobrou pra mim Muito obrigado Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto